Vamos falar de Telegram! Êêê! Vamos falar de Telegram! Êêê! Muito bem, mais uma vez, da Alexandão! O Telegram apagou a mensagem com informações falsas sobre o PL 2630 e publicou uma nova depois de uma determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Essa decisão ocorreu no âmbito do inquérito 4781, o inquérito das fake news. Caso não respeitasse a ordem, a plataforma seria suspensa por até 72 horas. Ontem, a empresa diz que a lei das fake news poderia acabar com a liberdade de expressão e configurava censura. O Telegram teve de apagar a mensagem anterior e, no lugar, publicar essa, Reinaldo, por determinação do Supremo Tribunal Federal, a empresa Telegram comunica. A mensagem anterior do Telegram caracterizou flagrante e ilícita desinformação atentatória ao Congresso Nacional, ao Poder Judiciário, ao Estado de Direito e à democracia brasileira, pois, fraudulentamente, distorceu a discussão e os debates sobre a regulação dos provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada, na tentativa de induzir e instigar os usuários a coagir os parlamentares. Muito bem, é o Telegram obrigado a publicar uma nota dizendo beiramos o crime. Não, eu acho que cometeram um crime, na verdade. Só que, olha só, olha o truque. Fizeram um truque. Sim, fizeram um truque. Nós vimos ali na tela, agora há pouco quem está acompanhando na TV e nas redes sociais, a gente viu na tela a mensagem. O Alexandre leu ali a parte de baixo da mensagem. Mas só tem a parte de baixo, Larissa? Não. Vamos lá. Reinaldo, o Telegram cumpriu a decisão, até porque se não fizesse, além da suspensão de 72 horas, estava sujeito ao pagamento de uma multa de R$ 500 mil a cada hora de descumprimento. Só que o aplicativo fez uma outra coisa. Publicou um texto prévio que diz o seguinte. Recebemos uma ordem do Supremo Tribunal Federal do Brasil que obriga o Telegram a remover nossa mensagem anterior sobre o PL 2630 de 2020 e enviar uma nova mensagem aos usuários, que está incluída abaixo. Pode me fazer a pergunta, Larissa. E aí, Reinaldo, o que você achou desse preâmbulo? Larissa, você não tem curiosidade, Larissa, de me fazer a pergunta? Tenho muita curiosidade, Reinaldo. Quero saber o que você achou desse preâmbulo. Eu acho que é uma sacanagem com a justiça. Acho que é uma sacanagem com a justiça para incitar a cachorrada. Porque publica um troço assim, um meia-culpa assim, tudo bem, um meia-culpa ele publicou porque foi redigido pelo Alexandre. E está dizendo, olha aí, contamos mentira, desinformação, flagrante ilícita, desinformação e tal. Só que aí, põe esse textinho. Recebemos uma ordem do Supremo que obriga o Telegram a remover nossa mensagem anterior do PL. essa é a nossa mensagem. Então, essa não é a nossa mensagem. Enviar uma nova mensagem aos usuários. Isso aqui é para incitar a turma, falar, olha aí, está vendo, olha o que o Supremo faz. Isso aqui é quase como repetir o conteúdo da outra mensagem, que a essa altura todo mundo sabe, deu para guardar, deu para... Entendeu? Olha, eu não acho que vocês também, como a expressão, vocês vão se criar com o Alexandre. Agora, comigo, vocês iam quebrar a cara, mas muito feio. Que vocês deveriam ser obrigados a retirar esse cabeçalho. Que isso vocês estão fazendo só para dizer assim, olha, nós não reconhecemos o erro, nós não reconhecemos a flagrante ilícita desinformação. Estamos fazendo o que estamos sendo obrigados. Quando o texto do Alexandre já diz, por determinação do Supremo Tribunal Federal. Não é? Não está lá? Que é por determinação do Supremo Tribunal Federal? Isso, para mim, caracteriza uma forma de incitamento contra o Supremo. Tem uma oitiva, vai lá. Sim, Moraes determinou ainda que a Polícia Federal proceda com a oitiva dos representantes legais no Brasil do Telegram no prazo de 48 horas para que esclareçam, entre outras questões que a autoridade policial entender necessárias, quem são os responsáveis pela publicação daquele primeiro texto e quais as razões de terem autorizado aquele procedimento que pode caracterizar, segundo o ministro, abuso de poder econômico e contribuição com a desinformação praticada pelas milícias digitais nas redes sociais. O intimado, no caso, é Alain Campos Elias Tomás, o representante legal do Telegram no Brasil. É, então explique, explique, Valentão, como é que foi? Porque é que decidiu publicar um troço que o Supremo está chamando de flagrante e ilícita desinformação. Quem mandou? Como é que foi? Então, vai ter que prestar esclarecimento. E também a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, abriu nesta quarta um procedimento de averiguação preliminar contra o Telegram pelo disparo de mensagens a seus usuários contra o projeto de lei das fake news. A iniciativa tem como objetivo resguardar os direitos dos consumidores da plataforma digital. E eu lembro aqui de que o Moraes, quando ele manda fazer oitiva, ele diz o seguinte, segundo o ministro, pode caracterizar abuso de poder econômico e contribuição com a desinformação praticada por milícias digitais nas redes sociais, além de intimidação de um poder. Portanto, o Telegram também está sendo investigado agora no inquérito 4781, que é o das fake news, e o 4874, que é o das milícias digitais. Bonitinho, né? O Alexandre comentou as big techs. Podem tudo? Podem tudo? E aí? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, disse que as plataformas digitais podem até se, aspas, achar acima da lei. No entanto, reforçou que elas serão enquadradas dentro do ordenamento jurídico. Hoje ele participou, pela manhã, da décima edição do Encontro Nacional das Escolas Judiciárias Eleitorais em Brasília. Em discurso, manteve o tom de cobrança para cima das big techs. A gente tem um vídeo separado. No Brasil, nós demonstramos que não há terra sem lei. As big techs, as plataformas e as milícias digitais foram enquadradas, serão penalizadas, serão responsabilizadas, porque isso é garantir a liberdade do eleitor em votar, isso é garantir o sigilo do voto do eleitor, isso é garantir que o eleitor não seja bombardeado com desinformação, com uma verdadeira lavagem cerebral, direcionando o seu voto para A, para B, para C, pouco importa. O que importa é que ninguém, nem as milícias digitais, nem as grandes corporações, podem direcionar o voto do eleitor. O discurso de Moraes ocorreu horas antes de a decisão do Telegram ser tornada pública. É isso. E olha aqui, tem um deputado, Luiz Lima. Nós vamos dizer quem é Luiz Lima? Daqui a pouco ele resolveu fazer esse discurso aí na Câmara, que vocês vão ouvir. Eu estou me segurando aqui para... Não, não, tudo bem, pode soltar, depois eu falo, vai. Mundos, vocês são os ladrões, vocês são os surpadores de recurso dos mais simples brasileiros. Ministro Alexandre de Moraes, e o senhor suspende Telegram. O senhor está de sacanagem, porra. O senhor está desviando o dinheiro da empregada doméstica para enviar para a Venezuela, para matar pessoas. E esse Congresso Nacional não faz nada. Senhor Arthur Lira, é um boneco do posto, porra. Esse Congresso Nacional está calado. 81 senadores e 513 deputados feitos de palhaço. Bom, eu acho que ele vai ter que responder, né? Suponho que o Alexandre vai pedir que ele... vai interpelá-lo para ele responder como é que o Alexandre enviaria dinheiro para a Venezuela, para matar, mas enfim... É um troço asqueroso. Agora, me contem aí, quem é Luiz Lima? Quem é Luiz Lima? Ele foi eleito em 2018 pelo antigo PSL. Na época, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. E no ano passado foi reeleito, dessa vez, pelo PL. Ele é acusado de repassar ao menos 12 milhões de reais para projetos administrados pelo chefe de gabinete dele, o Elbert Pedro. Duas ONGs, o Instituto Léo Moura Esportes, do ex-jogador Léo Moura, e o Instituto Casa do Pai. Essas duas ONGs atuam como intermediários dos projetos que divulgam a imagem desse deputado. Existem, há pelo menos nove anos, o ex-jogador recebeu recursos públicos para manter escolinhas de futebol no Estado. Desde 2020, essas escolinhas foram turbinadas com recursos de emendas do parlamentar. Atualmente, Luiz Lima é presidente da Comissão do Esporte na Câmara dos Deputados. E quando o dinheiro foi mandado para essas entidades, elas estavam praticamente desativadas. É verdade, deputado. Eu também acho que... Como é que ele falou? Vagabundos, né? Criminócio, sei lá o quê. Tem muito vagabundo mesmo lá. Tem muito vagabundo mesmo lá. Não tenha dúvida disso. 18, STF. Vamos lá. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, marcou para o dia 17 de maio o julgamento de quatro ações que discutem a responsabilidade de plataformas digitais ou de ferramentas de internet pelo conteúdo postado pelos usuários. Na verdade, o centro da questão é mesmo o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que foi aprovado em 2014. No trecho da lei, está estabelecido que as plataformas só serão responsabilizadas na esfera civil por danos a terceiros caso não respeitem decisões judiciais. Os relatores dos casos são Dias Toffoli, a própria Rosa e Luiz Fux e Edson Fachin. Isto é, nós temos quatro ações que estão lá. Vejam só, o que é que no fundo conta? É o tal do artigo 19 que garante a inimputabilidade civil para as plataformas. E os ministros vão julgar casos em que, em última instância, o que está sendo julgado é essa inimputabilidade que está em julgamento. Então, por exemplo, um caso que é o Dias Toffoli é relator. Uma mulher tinha lá... Cadê o tal? Estou aqui. Ela tinha um perfil. Inventaram para ela um perfil no Facebook que ela não tinha. Não era dela. E esse perfil saía xingando todo mundo. Aí ela pediu para o Facebook, tira o meu perfil. O Facebook não tirou. O Facebook não tirou. A questão chegou ao Supremo. E aí? Ela tem direito à reparação ou não tem? Segundo o artigo 19, não. Ah, porque fala assim, não, não foi o Facebook que publicou. Foi uma terceira pessoa. Com absoluta certeza, vai perder a ação. Com absoluta certeza. No caso do Lins Fux, é mais ou menos a mesma coisa. Envolvendo ainda, olha o Bênis, você lembra do Orkut? Lembro, lembro bem. Que tinha ali relação com o Google. Também pediu para retirar um perfil, uma professora que estava sendo atacada. E disseram, não, se a gente retirar é censura prévia. E tem dois outros recursos com Rosa Weber e Edson Fachin, que tem a ver com a retirada do ar de plataformas de mensagem. Por exemplo, o WhatsApp. Então, as decisões que forem tomadas em relação a isso, vão valer para outros casos. Especialmente a do Dias Toffoli, insista-se. E atenção, as redes e plataformas vão perder. Vocês não quiseram regulamentar a coisa? Criaram essa pressão toda e vão perder. Porque a responsabilização civil vai acontecer. E aí eu tenho a certeza que vocês vão pedir. Oh, vamos votar uma lei. Porque assim como está, não está bem. Escolheram o caminho errado. E resolveram se juntar pistoleiros de extrema direita. Achando que nada ia acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer.